O novo modelo da carteira de identidade já começou a ser emitido em todo o estado de Minas Gerais. E eu vou conversar agora com o investigador da Polícia Civil em Manhoaçu, Laércio Reif Júnior, que é chefe também do posto de identificação. Esse atendimento para a nova identidade já começou em Manhoaçu, Laércio? Minas Gerais inteiro, todos os postos hoje já emitem o novo modelo de identificação. A carteira nacional de identificação pode ser feita em qualquer um dos nossos postos, tanto da nossa regional, quanto dos demais postos da Polícia Civil de Minas Gerais. Em relação à delegacia de Manhoaçu, a regional de Manhoaçu, são quantos postos em funcionamento? Nós temos 14 postos na nossa regional, nas cidades que circundam Manhoaçu. Ainda temos mais quatro postos em processo de abertura, que já foi feito o acordo com a operação técnica, mas depende de alguma questão técnica. A primeira via, ela é isenta do pagamento de taxa para todos nós. Então, o indivíduo que se deslocar até o posto, ele precisa de trazer tão somente a certidão original, legível e o CPF. Nesse primeiro momento, a gente não está gerando documentos de CPF ainda. Ainda depende de uma implementação por parte do Instituto de Identificação e da Receita Federal do Brasil. Mas, logo, nós também iremos gerar CPF no momento da feitura do RG da pessoa. Para a pessoa tirar o documento novo, o que ela tem que fazer? É só vir aqui no posto? Bom, aqui em Manhoaçu, a gente não trabalha com agendamento nos sites do governo. O que a gente faz aqui é atender na parte da manhã, de 8 às 11 e de meio-dia às 4. Em cada turno, a gente atende 25 pessoas, 25 atendimentos. Esse novo modelo, nós aprendemos teoricamente e estamos, desde ontem, aprendendo na prática, como se faz. Então, essa prática gera alguns transtornos. A gente diminuiu a quantidade de atendimentos para atender bem, de forma correta, aprender melhor, para depois haver menos erros. Então, nesse primeiro momento, nós atenderemos 15 pessoas de manhã e 15 à tarde. Aqui em Manhoaçu, eu volto a afisar, não há agendamento. Basta que a pessoa venha aqui com a certidão original e com o CPF para fazer seu documento.